Eu sou o Chagas Lopes e como sempre do conhecimento de todos, a gente faz esse trabalho excepcional aqui em nossa região, hoje aqui no açude Acaraúmirim, mês de abril, entregando o mês de maio com muita água. Eita que inverno extraordinário, eu dou o maior valor essa minha admiração pelas coisas da natureza e este açude é o primeiro a sangrar, já sangrou de há muito tempo, baixou as águas e agora no finalzinho de abril tomou uma água assim sem tamanho, olha o volume, as correntes, belezas, águas descendo aqui nesse pedrecheiro, açude abaixo, olha aí a ponte sobre o açude Acaraúmirim, aqui na localidade no distrito de Ipaguaçu Mirim, Massapê. Este açude foi construído no ano de 1907, pertence à bacia hidrográfica do rio Acaraúm e passa aqui pela cidade de Massapê, essas águas vêm de muito longe das serras, até da bica do Ipú vem, você me pergunta, bica do Ipú sim, a bica em que a localidade de Padre Linhares tem uma bica que vem de cima das serras, Padre Lucas esclareceu tudo, ele que é filho lá do Padre Linhares e conhece a hidrografia da região como poucos, olha que maravilha esta sangria, imagine aí a lâmina né, a dimensão da lâmina. Ninguém consegue vislumbrar direitinho, mas é muita água descendo aqui, neste açude abaixo, essa água toda, ela vai desaguar no Acaraú, no rio Acaraú, lá na cidade de Santana do Acaraú, lá em Santana do Acaraú, e de Santana do Acaraú até a Foz, lá no Oceano Atlântico, lá na cidade de Acaraú, é muito chão, esta água que entra no Acaraú, lá na cidade de Santana, atravessa várias cidades, Morrinhos, Marco, Cruz, Bela Cruz, até chegar na cidade de Acaraú, onde está o Oceano Atlântico, quando ele chega lá no Oceano Atlântico, deixa de ser rio Acaraú, porque o mar, o Oceano Atlântico abocanha tudo, e a água potável, doce, se transforma em água salgada, é um desperdício de muita água, vocês imaginem essa água sendo aproveitada assim, mas não tem como, porque é água demais, aqui vem água de todas as localidades, até do Riacho Contendas vem, grandeza deste açude, gente aqui a toda hora chegando e saindo, uma riqueza essa região, um complexo paisagístico sem igual, olha aqui a vazão, a força das águas, o sangrador é aqui, a parede é aqui, abaixo da ponte, olha aí a vegetação do entorno, é bonita a gente vislumbrando essa água assim de longe, olha aí o pessoal passando pela ponte, essa ponte é histórica, foi construída por ocasião do açude, no ano de 1907, aqui a gente chama açude, mas por aí a fora é barragem, nós aqui da nossa região chamamos açude, mas por aí a fora é barragem, muitos municípios estão inseridos neste açude, tendo benefícios desse açude, açude, maçapê, meruoca, santana e até senador sábio, olha aí a força das águas, a movimentação das águas, aqui no açude acaraúmirim, açude extraordinário, mês de maio começando bem, com muita água, um açude aqui de muita tradição, é o primeiro inclusive a sangrar aqui em nossa região, sempre foi assim, porque entra água demais, das serras, olha aí, olha como tem serra aqui ó, pontezinha aqui estreita, só dá para passar praticamente um carro, um veículo, quando vem dois, um saindo e outro vindo, tem que esperar, ali na chegada da ponte, é muito desperdício, olha ali a galeria, a galeria, é o marco de todo o açude, vamos demonstrar aqui a panorâmica, de toda a extensão do açude, acaraúmirim, olha aí a vegetação do entorno, o verde, a vegetação, não é uma maravilha? Mas o bonito mesmo, é a gente vislumbrar esta realidade aqui, essas águas descendo aqui, a açude abaixo, até o rio acaraú, lá na cidade de Santana do Acaraú, você que está vendo, admirando o nosso trabalho, valorizando o nosso trabalho, conheça o nosso canal no Youtube, Sertão Conchagas Lopes, abraço a você, que é o grande mirim, aí o povo aqui do Mirim, povo maravilhoso, aqui desse distrito de Massapê, Ceará, olha aí os céus, prometendo ainda chuva, inverno realmente altamente extraordinário, feito muita água, até um solzinho tem feito milho para melhorar o legume, porque os agricultores da região tem muito milho para quebrar e feijão também para apanhar, e o bom é que quando este açude estiver sangrando, as vazantes, as localidades, as baixas próximas a este açude, vão ficar férteis, a terra sempre muito fecunda, e é isso, com alegria está com os senhores, aqui sobre a ponte da cidade, da cidade não, da localidade, a cidade é Massapê, aqui é um distrito, Ipaguaçu Mirim, olha aí, olha aí que espetáculo aqui das águas, descendo aqui a sul de abaixo, um abraço então a todos, não esqueça de se conectar em nosso canal, Sertão Conchagas Lopes, abraço, muito bom dia, e que Deus nos abençoe a nós todos.